A CIDADE SUA Ter saúde Pois é, tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa comprometida em perder peso ou buscar hábitos alimentares mais saudáveis em 2021 por exemplo, pode ser até você mesmo E para tirar o plano de perder peso do papel ou só da ideia é importante prestar atenção em alguns detalhes e por outro lado também evitar erros recorrentes que a gente pisa mais, enfia mais o pé na jaca do que tira Do que tira, né? Na realidade eu acho que o principal erro, pelo menos falando por mim é a tal da sabotagem, viu Totó? E para tornar a dieta menos penosa o primeiro passo é definir objetivos menores e mais realistas como por exemplo, vou emagrecer 500 gramas, né? Vou emagrecer meio quilo por semana ao invés de pensar que tem que perder 5 quilos no total Isso porque objetivos mais palpáveis não só garantem um emagrecimento saudável como também diminuem a frustração e a ansiedade Essa é uma das dezenas de estratégias que quem vai passar muitas outras é a nossa entrevistada do dia a neutra, Melissa Siqueira Mais uma entrevista clichê só Chovendo molhado Porque ela vai te ensinar realmente como sair do sonho para a realidade afinal, ela é uma coaching de emagrecimento Melissa, bom dia seja bem-vinda mais uma vez aqui conosco Já começo te perguntando, né? A gente ainda está no primeiro mês Bom dia A energia ainda está muito alta no começo, né? Mas como manter esse pique, esse ritmo, né? Com a vontade de emagrecer pelos próximos 11 meses que a gente tem pela frente Bom dia mais uma vez Bom dia, gente Bom dia, Tati Bom dia, tudo bem? Então, essa questão do emagrecimento nessa fase agora que a gente está nesse aquecimento do primeiro mês do ano o importante realmente é a constância A questão da constância é você trabalhar de uma forma que seja como você mesmo disse você definir metas que sejam alcançáveis para não ter essa frustração para não ter essa auto-sabotagem e quando tiver saber retomar isso é mais importante em relação a qualquer coisa na vida a gente ter realmente a meta e persistir nela e saber retomar A constância com o plano de emagrecimento eu não gosto de falar muito de dieta porque dieta para mim tem prazo ou porque você terminou, concluiu e conseguiu o seu objetivo ou porque ela foi uma coisa tão difícil que você simplesmente abandonou Então, eu falo assim a gente precisa realmente ter um plano alimentar que possa ser seguido e realmente tentar mudar o estilo de vida porque aí você vai ter os resultados a longo prazo e às vezes você nunca mais volta a engordar Então, a gente precisa trabalhar dessa forma nessa constância para realmente mudar o estilo de vida e estar conseguindo melhorar esses resultados Legal, Melissa Depois que a gente faz uma consulta por exemplo com a nutricionista com você começa a fazer uma iniciatividade física começa esse projeto de vida saudável o que eu tenho que fazer para não atrapalhar aquilo que você passou para a gente? Para não atrapalhar realmente a gente tem que estar embasado naquilo que é o melhor para nós Então, assim além da atividade física além de um plano alimentar que realmente seja possível seguir que seja direcionado a você naquilo que mais mais lhe beneficie que seja mais fácil para você conseguir porque coisas muito restritivas acabam sendo muito difíceis enfim o que é a constância e a persistência uma vez que a gente tem os objetivos definidos que a gente tem as nossas metas e a gente tem que ter como se pode dizer as cartas na língua para poder não diante de uma sabotagem a gente saber retomar essa retomada seja eu me sabotei no final de semana ou estou saindo de viagem a gente tem muito disso deixar para depois essa procrastinação então isso é muito importante a gente estar sempre tendo essas ferramentas para saber retomar e essas metas claras onde a gente pode ser onde elas podem ser realmente atingidas esses resultados então é o que eu falo a gente tem que traçar sempre a médio e a curto prazo o longo prazo fica uma coisa muito inatingível então a gente começa a trabalhar em cima disso e a gente saber o que a gente vai fazer diante das nossas sabotagens né Omey inclusive isso que você fala com relação a sabotagem procrastinação metas né metinha e meta e metrômeros é aquilo que é mais palpável tudo isso inclusive há segredos para a gente conseguir manter essa constância você conseguiu discutir e aplicar no projeto como se fosse um projeto piloto que você desenvolveu no ano passado que foi o projeto Viver Melhor que lá uma das coisas que vocês mais discutiram foi a tal da constância né que é aquilo que não é hábito então exige da pessoa disciplina vai fazer porque é obrigado né vai fazer vai fazer vai fazer até que um dia se incorpore vira hábito igual escovar dente né faz todo dia até que dá um hábito como que a gente não se sabota nesse meio do caminho né como que a gente não perde a constância como é que isso foi discutido com seus dez alunos no ano passado nesse projeto então o que a gente trabalhou bastante nisso foi a primeira coisa que tanto o plano alimentar como a escolha da atividade física tem que ser uma coisa que realmente além de trazer os benefícios da saúde que ambos trazem mas realmente tem que ser uma coisa prazerosa não adianta uma dieta calculada em cima de alimentos que você não gosta não adianta você ir fazer uma musculação se você não gosta então a gente tem que realmente é o que eu falo a individualidade é tudo a gente precisa saber que cada indivíduo é um único e a gente tem que buscar determinar pra aquele paciente pra aquele aluno o que é melhor pra ele junto com ele então essa questão da constância a gente só vai ter a longo prazo pra realmente virar um hábito a partir do momento que a gente identifica o que o aluno o paciente gosta tá claro dentro trazendo e mostrando pra eles os benefícios de cada necessidade se precisa comer mais proteína se precisa comer mudar os hábitos beber mais água realmente a gente precisa da atividade física não só para o emagrecimento mas como também melhorar nossa inunidade e ter muito mais saúde né então a gente trabalha muito isso a pessoa identificar dentro dela aquilo que faz bem pra ela porque a partir do momento que a gente identifica aquilo que a gente gosta ou que a gente consegue seguir ela vai a gente vai perdurar por mais tempo e assim realmente a gente consegue virar um hábito e aí deixa de ser uma dieta deixa de ser um exercício por obrigação comecei realmente por fazer bem por se sentir bem a gente começa a ver os frutos disso e isso daí a gente realmente faz como virar um estilo de vida agora quando a coisa é muito imposta ou porque tá moda ou a coisa não perdura por muito tempo né porque às vezes aquele não faz parte da personalidade do perfil do paciente do aluno enfim ô Melissa ontem por um acaso eu estava lendo uma reportagem uma reportagem um depoimento de uma reportagem que disse que faz 20 anos mais de 20 anos que ela não boia do refrigerante mas o que chamou atenção naquilo no depoimento dela é diz que um mês que vem ela completa 5 anos sem comer açúcar e só de eu ler isso já me falou meu Deus do céu o que que tá acontecendo com esse mês o que que faz com a gente que desperta esse tipo de coisa sabe de medo de eu vou começar uma dieta tem tal coisa que eu não vou conseguir deixar de comer o que que faz isso com a gente olha a escolha do açúcar enfim assim ou determinados alimentos é uma coisa que é muito difícil né se seguir por muito tempo eu também tenho mais de 18 anos que não tomo refrigerante então assim foi diante de uma necessidade que a gente acaba escolhendo isso e depois que você passa um período realmente sem consumir um determinado alimento determinado refrigerante ou seja um doce a gente começa a se acostumar e aí a gente começa a perceber que a gente não tem a necessidade então começa a ser uma coisa mais inclusive emocional você começa por aquilo como assim realmente é um impreciso né então é uma questão de consciência e constância né como a gente já vem falando sobre a constância a questão de você fazer escolhas mais saudáveis você começa a ver os resultados disso e o açúcar em si ele não traz benefício nenhum pra gente né claro a gente precisa da energia mas a gente consegue adquirir isso de formas muito mais saudáveis através das frutas através dos outros alimentos que são carboidratos que acabam virando açúcar no nosso organismo então isso daí já faz esse abastecimento nosso né do nosso organismo mas assim consumir realmente acaba sendo uma escolha e tem que ser uma coisa assim muito tranquila porque senão você também não consegue levar a longo prazo né então isso daí que fica sendo importante mas passa a ser uma escolha realmente e consegue ter essa constância depois que vê os benefícios que é adquirido em relação a isso bem isso e poder de mente né não vou comer eu não preciso disso não vou passar sem ai é bem isso para a gente encerrar uma última pergunta aqui é no processo de emagrecimento a gente fala muito assim ai eu vou passar fome esse protocolo eu vou passar fome e assim eu acho que posso estar enganada né sou leiga no assunto mas eu acredito que no processo de emagrecimento a pessoa vai passar um pouquinho de fome sim porque ela vai deixar de comer aquele volume de quantidade que está tornando ela obesa comer uma quantidade menor já que o objetivo é emagrecer mas aí nessa história toda como é que a pessoa vai com o tempo identificando o que é fome fisiológica o corpo dela está pedindo do que é uma fome que ela está acostumada aquela vontade de comer é um processo né mas como tem esse jogo de cintura como identificar esses sinais da barriga roncando por fome mesmo ou por vontade de comer verdade essa questão da fome fisiológica e da fome emocional é uma grande é uma das questões mais difíceis do paciente identificar porque assim a fome fisiológica você na hora que está com fome que você sente a sua barriga roncar você come se estiver na frente você não fica escurendo a fome emocional você inventa nada você fala assim mim hoje eu quero comer uma pizza então às vezes você vai viver na pizzaria e essa pizza vai demorar uma hora uma hora e meia para chegar e você espera então você realmente está numa fome emocional você quer determinado momento agora a fome fisiológica não é aquela que você abre a geladeira ou abre o o o o como o que você o que tiver então isso é muito importante a gente saber identificar isso né e o que que faz com que a gente consiga a ter uma condição ser uma dieta é a organização a gente precisa se organizar para realmente fazer com que a gente tenha todos os alimentos que fazem parte do nosso plano alimentar onde a gente não se sabote tão facilmente claro que vai ter dias que a gente realmente está com uma fome emocional e isso daí faz parte nossa do nosso dia a dia faz parte da nossa cultura faz parte da nossa faz parte da família né que é aquele momento do alimento do almoço de domingo então a gente também não tem que achar que isso está errado isso daí faz parte daquilo que está embutido em nós e isso o que é mais importante para a gente conseguir não sabotar e não não retroceder é não te culpa então assim ah comi por fome emocional ou comi porque estava com vontade ótimo importante é saber retornar depois isso daí faz com que a gente realmente tenha por longa data a gente consiga chegar ao nosso objetivo às vezes vai ter as dificuldades no meio do caminho mas a gente saber retornar é o mais importante em tudo na vida amém